Oi crianças, o Tia Kelly aqui mais uma vez, hoje é sexta-feira, temos o final de semana bem prolongado e o que é que vocês vão fazer hoje? Aula de artes! Pois é, Tia Kelly vem toda sexta-feira para trazer aula de artes para vocês e hoje não podia ser diferente, temos que aprontar alguma coisa com vocês na nossa disciplina de artes, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas nosso livro de artes também está chegando ao fim, Tia Kelly está batendo aquela tristeza porque estamos encerrando mais uma disciplina, mas ainda tem mais aula de artes, não acaba por hoje não Tia Kelly quer que vocês peguem o livro de vocês de artes e coloquem na página 59, livro de artes, página 59 Eu quero que vocês fiquem observando essas imagens enquanto Tia Kelly conversa um pouco com vocês O tema dessa aula de hoje é dança com os objetos Vocês estão podendo observar essas quatro imagens que tem no livro de vocês Tem imagens aí que tem os dançarinos utilizando objetos no ato da dança E vocês sabiam que esses objetos são utilizados e são muitos, por muitas vezes, em várias danças A gente pensa que dançar é só ficar ali um do ladinho do outro ou dançar um forrozinho agarradinho Mas não é não, existem várias formas de dançar E objetos são utilizados em várias danças, em coreografias Quando tem as olimpíadas que tem as competições, as meninas da ginástica ritmo utilizam bolas, utilizam fitas Nas danças folclóricas, na dança do frevo Então, na dança do frevo elas utilizam uns guarda-chuvozinhos bem pequenininhos Que é o item que se destaca bastante além da dança Pois é, são vários os objetos, são vários dos utensílios que fazem uso Que os dançarinos utilizam em suas coreografias E aí, o que é que Tia Kelly quer que vocês coloquem? Que vocês observem na página 59 Temos quatro quadrinhos com quatro imagens de danças diferentes Observem, são danças diferentes, né? E aí, o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês circulem aquelas imagens onde os dançarinos estão utilizando objetos em suas coreografias E aí, nesse quadradozinho que o dançarino está utilizando a bicicleta Nós vamos fazer um círculo nele? Sim, vamos sim, Tia, por quê? Porque ele está dançando com a bicicleta, né? E nesse que está embaixo da bicicleta que eles estão utilizando A vassoura Isso aí é a apresentação dos trombes Grupo Britânico de Música, de Dança Que é uma apresentação que eles fizeram em 2013 Vocês também vão circular Porque eles estão fazendo a utilização da vassoura na dança Aí lá em cima, apresentação de dança moderna em São Paulo Também no ano de 2013 As meninas, ó, do balé estão fazendo o quê? A utilização da fita É muito linda essa dança, crianças Vamos circular também E nessa embaixo, bailarinos do Australian Ballet No ano de 2015 Eles estão utilizando algum utensílio, algum item, algum objeto Estão fazendo o uso do corpo Apenas do corpo Então, não vamos O único que nós não vamos circular É esse quadradozinho aí do casal, tá bom? Então, crianças Quando Tia Kelly fala de artes com vocês Vocês já viram que artes é muito diversificada Com tudo e em todo lugar Nós podemos observar que existem artes Ó, aqui, onde Tia Kelly está Atrás de Tia Kelly tem um quadro cheio de artes Alguém preparou tudo isso com carinho Então, na dança também podemos utilizar de vários objetos Pra que essa dança se torne o mais diferente possível E não acabou não Na nossa página 60 Tia Kelly quer que vocês vão lá pra página 60 E que agora vocês façam o teatro de vocês O que é que vocês podem observar aí, ó Teatro de objetos é uma modalidade cênica Em que se manipulam objetos simples E do cotidiano para contar histórias Tia Kelly sabe que na turma do segundo ano Tinha muitas crianças que já faziam isso em sala de aula Só não era no horário certo Mas que já sabem fazer essa brincadeira Os meninos costumavam pegar borracha, lápis E ficavam imaginando, né? Brincadeira Até o barulhinho Tia Kelly aprendeu É desse jeito Então, o que é que Tia Kelly quer? Que vocês peguem objetos do cotidiano mesmo de vocês E que vocês façam esse teatro Ou pegam um lencinho Pegam uma escova Pegam um pente Pegam o guardanapo da mamãe O pano de prato E que vocês utilizem da mesa E que vocês ensinem um teatrinho Se vocês quiserem mandar essas imagens Pra Tia Kelly, pra Tia Judete, pra Tia Oligiane Ó, nós vamos agradecer pra gente ver se vocês realmente estão fazendo a atividade Se não, mandem uma foto do teatrozinho que vocês estão fazendo Mas a gente quer que vocês peguem utensílios mesmo do dia a dia de vocês Escova, uma colher Tá entendendo? Nada cortante, tá? Crianças Nada de objeto que vocês possam se machucar Tá bom? Ó, fico aguardando o vídeo de vocês E até nosso próximo encontro Pra gente encerrar a nossa disciplina de artes Tá bom? Beijos Bom final de semana Descansem Mas também estudem, tá bom? Tchau